E aí depois, quando teve essa ideia da gente voltar a tocar junto, foi em 2017, né? Que ele falou com o Fábio Laguna, aí o Fábio Laguna me ligou e falou Olha, o Edu tá com uma ideia aí e tal, ele quer saber se você estaria aberto pra fazer uma ligação, pra bater um papo, né? Aí eu pensei um pouco e falei, ué, vamos ouvir a proposta, né? E aí foi super bom, assim, que a gente ficou 10 anos afastados, né? De 2007 a 2017 Cada um foi fazer as suas coisas, né? Eu fui com o Angara, ele ficou fazendo as coisas com o Angra e com o Almá E aí quando a gente se encontrou, foi super legal, assim, porque a gente tinha um... Eu não sabia como que ia ser, né? Porque você ficou muito tempo longe, assim, mas o respeito, né? Foi uma das coisas que se manteve e aí quando a gente começou a trabalhar junto, foi muito, muito legal, assim Parece que a gente não tinha ficado tanto tempo longe um do outro Eu vejo que vocês têm até uma química assim quando bate-papo junto também Não, não, é muito bom É muito legal, muito legal